E aí galera de Carvalho aqui, olha, vamos hoje acompanhar aqui os pênaltis, né, de Boca e Racing, finalmente, né, vamos conhecer aí quem vai enfrentar o Palmeiras na semifinal da Libertadores da América 2023. Olha, o Boca, ele tem um bom goleiro, né, nós já sabemos disso, né, mas vamos ver como vai ficar? Vamos lá. Tá aí o goleirão se preparando, né, aqui ó, já estamos lá, o Boca tem um bom goleiro, hein, esse, esse, bateu ser duro, né, bateu, ó, O goleiro parece que caiu um pouquinho atrasado, foi isso? Com as mãozinhas em jacaré, não foi? Meio que estilo goleiro de Flamengo, ó, O cara, ele vai caminhando pra bola como se estivesse preocupado com alguma coisa, né, E salvo que cambie, né, mas não tem acostumbrado que Piovi lhe pega forte na pele, lhe pega muito bem o zurdo, E vem Gonzalo Piovi para o empate, para Racing. Ah, o goleiro pegou, sabia que ia pegar? Sabia que o goleiro ia pegar? Ele foi assim, passando a mão na cabeça, né, preocupado pra caramba. Olha aí, é, fácil não, hein, eu avisei, esse goleiro do Boca, ele é bom, cara, tá valendo sobre ele, ele é metido a pegador de pênalti, né, Tá 1x0, Boca, essa camisa do Boca parece que tem 150 anos, né, nunca muda. Tem a impressão que esse goleiro pula assim com a mãozinha encolhidinha, ele parece um bracinho de jacaré, né, parece bracinho de jacaré, olha só, ó, Ele cai, ele cai atrasado, cara, é muito tosco, muito ruim. É. Bateu bem. Então, os goleiros estão apontando, né, pros jogadores, né, aonde vai bater. De acordo com a FIFA, a nova regra, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Aí vai o Cavani, né, Cavani chegou pra ser o salvador da pátria, né, ele tem que acertar esse pênalti, ele tem que fazer esse pênalti, né. Dá o que eu queira, não que eu esteja torcendo, né, mas eu tô dizendo pelo fato do cara chegar com essa marca, né. Bem batido demais, né, cara. Sim, toda a experiência do Cavani, é. O cara chega aí, sabe o que vai fazer, né, sem pressão, olha só. Quer dizer, sempre tem a pressão, né, mas, ó, com a experiência de Europa, com tudo isso, né, ó. É, capitão, né, será que o capitão... Quando você olha pra cara do cara, né, você dá aquela... faz aquela leitura, parece que ele já tá com medo de bater o pênalti. É, rapaz, esse Tiquito Romero, eu não sei porque que ele chama ele de Tiquito, se é uma alusão ao nome pequenininho, né, se é porque ele é pequeno, é baixinho, ou se o nome dele é Tiquinho, Tiquito. Ele não é um goleiro alto, realmente não é. Mas ele é muito bom. Ixi, acabou, acabou. 4x1, já não alcançava mais, né, já não alcançava mais. Ô, Boca. É isso aí, então, agora já conhecemos aí, né, o quem vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Será o Boca, né, definitivamente aí um duelo gigante de Libertadores, né. O Boca alcança aí, eu acho que pela sétima vez, né, a semifinal da... Sexta vez, ou sétima vez também, né, aí da Libertadores. E o Palmeiras, né, também faz esse feito, né, tem esse feito aí. Galera, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, a galera tá vendo os vídeos aí, pouca gente se inscreve no canal. Dá aquela moral, dá aquela força, deixa aí a sua participação comigo nesse trabalho aí, se inscreva. Se você não gosta, me deixa a sugestão aí, o porquê que você não tá gostando, o que que eu falei, o que que eu deixei de falar, o que que eu critiquei, o que que eu não critiquei, mas dá aquela moral aí, participa comigo. Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreva e um abraço, até a próxima, valeu!